Espero não ter ouvido A feira continua Você me dá uma uva dessa? Muito obrigado, viu? É, é feira livre, é isso É a feira livre A feira já está acabando No caso, né? Está acabando Mas tem muita gente ainda Tem muita gente ainda Pessoal, se inscreve no nosso canal, viu? Minha terra, meu povo Nosso canal, minha terra, meu povo Aproveitar todo mundo se inscrevendo Já vai, Anjo Até mais, querida Já está acabando aí também? Está acabando Graças a Deus Isso, muito bem E aqui é o mercadinho do nosso amigo, né? Está bem aí Aqui é o amigo do esporte É, torcedor do esporte aí, ó Palmeirense Palmeirense, né? Pernambuco é esporte? Palmeirense, brasileiro Brasil, né? Muito bem, tá joia É isso aí Aleluia Você está batendo na porta errada Mas Jesus Cristo Ele disse na sua palavra Está precisando de alegria Dá um olhar pra cá Irmão, olha a ajuda pra cá Eu vou tirar uma foto Deus abençoe Vinde a mim Todos vós que está cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu suco E aprendei de mim E encontrarei descanso para as vossas almas É o canal, é de louvor Aleluia Você A palavra de Deus Mas você muitas vezes acha mais fácil Procurar um boteco De bebedeira Você acha mais fácil Muitas vezes Procurar o pecado Mas eu quero lhe dizer Nesta manhã Procure Jesus Porque ele tem a solução Para a sua vida Você pode dizer Não, irmão Valdei Mas pra mim não tem mais jeito Não tem mais jeito Não é a palavra da verdade Mas o amigo É o seu senhor É o seu senhor Bom dia pessoal Tá tudo bem É o Mercadinho Olha só Ah, Mercadinho também tem pano A gente está registrando A feira livre do Cruzeiro E o comércio em si Viu? Planificação ali A padaria Olha só A padaria tem lá dentro É muito bom Aqui Vila do Cruzeiro Com tudo Para atender o pessoal Você que está do outro lado Vai sentir saudade Vendo Nos vídeos Da região Matando a saudade Quem morar fora daqui Vai matar a saudade Vai estar vendo aqui O comércio Da cidade Os amigos Vai matar a saudade Olha só Aqui Mais o comércio Aqui E aí beleza Bom dia Tudo bem Estou registrando Aqui a feira livre Da cidade Aproveitando Para dar uma olhadinha Também No comércio local Né Porque tudo é cultura O que vocês fazem Como vendem E aí Movimento Não para Devagarinho Mas sempre É assim Beleza Forte abraço Viu Mais um comércio Aqui Mais um comércio Bom dia Pessoal Está tudo bem Por aí Aqui é mais um comércio Daqui da vila Olha lá Está vendo Aqui você vai encontrar Diversos produtos Todo tipo de produto Artigo Masculino Feminino Tudo em cama Mesa e banho Também para bebês Né Legal gente Muito bem Olha aqui Olha só Aqui Olha Olá Bom dia Bom dia Olha aí É o povo aproveitando Aqui também tem sandálias Tem tudo Gente Continuamos aqui Registrando É Vila do Cruzeiro Mais um comércio Aqui Olha aqui Esse aqui Fica aqui Olha só Que legal E É mais um comércio Aqui pertinho Aqui tem um sinuca Local da cidade Né Aqui também tem mais um pontinho Olha só aqui Mais um comércio Aqui Rapaz Material de Aqui tem mais um comércio Aqui o pessoal do Piro Materials para Construção Olha só aqui É Mais um material aqui De Construção Pessoal aí Aproveitando Bom dia pessoal Todo mundo bem? Tá Beleza A gente está registrando aqui A vila A feira Aproveitando E dando uma olhadinha Nos comércios locais Tá bom? Mais um comércio Aqui do lado Da nossa querida irmãzinha Né Tem quadros Né Tem Diversos materiais Bonéis Tem de tudo Né Olha só que legal Isso Bota o banco da feira também Né Muito bem Mais um mercadinho Aqui também Olha só aqui Ó Vamos aqui Direção A pracinha Gente Vamos descer aqui Afora Olha aí a galera Aí A feira ficou lá Atrás Né Eu estou por aqui Olhando o comércio Local Um canto e outro Nossa amiga Aí tudo jóia Tudo beleza Né É Aí Vamos lá Aqui tem um geladinho Em alguns lugares Constituir como Tabu Dudu Né Pronto Aqui outro material Construção Olha aqui Aqui ó Mais matéria Construção Madeira Né Serralharia Bom Aqui tem de tudo Né Gente É só por aqui Bom dia pessoal Tudo jóia Vamos lá E aqui temos Autopeças Autopeças E acessórios Aí Para carros Motos Bicicletas Todo tipo de acessório Vai encontrar aqui Gente Olha aí É aqui na Vila do Cruzeiro Também temos Material aí Bacana Né Olha só Bom dia Tudo bom Estou aqui Bom dia pessoal Aqui Pronto Chegamos aqui Daqui Nas voltas Muito bem Daqui Nas voltas Para lá Das Trou Bom dia At Bom dia Understood Sini Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A feira já está acabando no caso, né? Está acabando, mas tem muita gente ainda. Tem muita gente ainda. Pessoal, se inscreve no nosso canal, viu? Minha terra, meu povo. Nosso canal, minha terra, meu povo. Aproveitar todo mundo se inscrevendo. Já vai, Anjo, tem mais, querido? Já está acabando aí também? Está acabando. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso, muito bem. E aqui é o mercadinho do nosso amigo, né? Está bem aí. Aqui é o amigo do esporte? É, torcedor do esporte aí, ó. Palmeirense. Palmeirense, né? Pernambuco é esporte? São Paulo Palmeirense. Palmeirense, brasileiro, Brasil, né? Muito bem, tá joia? É isso aí. Dá um olhar pra cá, irmão. Olha as duas pra cá, eu dei uma foto. Deus abençoe. Consumo e aprendei de mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Você ganhou a palavra de Deus, mas você muitas vezes acha mais fácil procurar um boteco de bebedeira. Você acha mais fácil, muitas vezes, procurar o pecado. Mas eu quero lhe dizer, nesta manhã, procure Jesus, porque Ele tem a solução pra sua vida. Você pode dizer, não, irmão Romir, mas pra mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não é a palavra da verdade. Aqui é lá, achei a mão. Bom dia pessoal Tá tudo bem? O Mercadinho A Mercadinho também tem pano A gente tá registrando A feira livre do Cruzeiro E o comércio em si Planificação ali A padaria Olha só A padaria tem grande dentro É a mesma do balcão É a mesma do balcão É muito bom aqui Vila do Cruzeiro Com tudo pra atender o pessoal Você que tá do outro lado Vai sentir saudade Vendo os vídeos da região Matando a saudade Quem morar fora daqui Vai matar a saudade Vai tá vendo aqui o comércio Da cidade Os amigos Vai matar a saudade Olha só aqui Mais o comércio aqui E aí beleza? Bom dia Tudo bem? Estou registrando aqui A feira livre da cidade Aproveitando pra dar uma olhadinha também No comércio local Né? Porque tudo é cultura O que vocês fazem Como vendem E aí? Movimento Não para Devagarinho Mas sempre É assim? Beleza Forte abraço Viu? Viu? Mais um comércio aqui Mais um comércio Bom dia pessoal Tá tudo bem por aí? Aqui é mais um comércio Daqui da vila Olha lá Tá vendo? Aqui você vai encontrar Diversos produtos Todo tipo de produto Artigo masculino Feminino Tudo em cama Mesa e banho Também pra bebês Né? Legal gente Muito bem Olha aqui Olha só Aqui Olha Olá Bom dia Bom dia Olha aí É o povo aproveitando Aqui também tem sandália Tem tudo gente Continuamos aqui Registrando É Vila do Cruzeiro Mais um comércio Aqui Olha aqui Esse aqui Fica aqui Olha só Que legal E É mais um comércio Aqui pertinho Olha Aqui tem um sinuca No local da cidade Né? Aqui também tem mais um pontinho Olha só aqui Mais um comércio Aqui rapaz Material de Aqui tem mais um comércio Aqui o pessoal do Piro Materials Para Construção Olha só aqui É Mais um material aqui Construção Pessoal aí Aproveitando Bom dia pessoal Todo mundo bem? Tá Beleza A gente tá registrando aqui A vila A feira Aproveitando E dando uma olhadinha Nos comércios locais Tá bom? Mais um comércio Aqui do lado Da nossa querida Irmãzinha Né? Tem quadros Né? Tem Diversos materiais Bonéis Tem de tudo Né? Olha só que legal Isso Bota o banco da feira Também, né? Muito bem Mais um mercadinho Aqui também Olha só aqui Estamos aqui Direção a pracinha Gente Vamos descer aqui Afora Olha aí a galera A feira Ficou lá atrás Né? Eu tô por aqui Olhando O comércio local Um canto e outro Nosso amigo Aí tudo jóia Tudo beleza, né? É Aí Vamos lá Aqui temos geladinho Em alguns lugares Constituto como Tabu Dudu Né? Pronto Aqui outro material Construção Olha aqui Ó Mais um material Construção Madeira Né? Serralharia Bom Aqui Tem de tudo Né? Gente É só por aqui Bom dia Bom dia Pessoal Tudo jóia? Vamos lá E aqui Temos autopeças Autopeças E acessórios Aí Para carros Motos Bicicletas Né? Todo tipo de acessório Vai encontrar aqui Gente Olha aí É aqui na Vila do Cruzeiro Também temos Material aí Bacana Né? Olha só aí Bom dia Tudo bom Bom dia Bom dia Pessoal Aqui Pronto Chegamos aqui Daqui Nas voltas Ali Muito bem Daqui Nas voltas Para lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto